Agora, rua, rua, rua! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! 20º Encontro Paulista de Altos Antigos em Campos do Jordão. Conheça a linda Hot Combi Custom 1965. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Su, 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 meu garoto! Country road, take me home To the place I belong West Virginia Mouth mama Oh, take me home Country road Oh, take me home West Virginia E a luta continua, pessoal! Su, 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 sucesso! 20º Encontro Paulista de Altos Antigos em Campos do Jordão, pessoal! O maior evento de Altos Antigos da América Latina! Tivemos o prazer de encontrar aqui Cristiano Ferreira de Oliveira, proprietário dessa Hot Combi Custom 1965. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa, em meu lugar, parabéns por toda essa criatividade, né? Ficou muito bacana. Conta pra gente como iniciou, né? A ideia desse projeto tão bacana. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Iniciou que meu filho tinha uma Kombi da Maisto, né? Ela parece um Hot Wheels, né? Uma Kombinha pequena. E ela era socada no chão, rebaixada com rodona, no estilo Hot Wheels. E eu ficava olhando ela e pensando, como é que eu conseguiria fazer um negócio desse na realidade, né? E aí o pessoal tem mania de encurtar o eixo do carro. Daí eu não queria tirar a estabilidade do carro. Então, em vez de encurtar o eixo, eu alarguei a carroceria do carro. Então, essa Kombi, ela é 22 centímetros mais larga que uma Kombi normal. Aí eu consegui colocar o aro 20, coloquei freio a disco nas quatro rodas e suspensão a ar, independente, né? Então, por isso ela tem um aspecto de Hot Wheels, mas em tamanho real. Que bacana. Mais detalhes, né? Fala um pouco dessa televisão, de todo esse som maravilhoso. Então, são 3 mil watts de som RMS, né? Alimentado por uma bateria de 400 amperes aqui de baixo, né? E tem uma televisão LED de 32, né? Tem um Xbox One, né? E tem sistema de LED, tem o teto solar, né? E o painel também inteiro da Cronomac, né? E, dentre outros detalhes... Parte de direção, né? Você falou. Isso, a caixa de direção dela é pião e grimaleira, né? Mais rosca sem fim, né? E os bancos dela também são todo modelo Capitonê, feito em couro, né? Com uma Kombi limosine, né, Cristiano? Isso, com uma Kombi limosine, exatamente. Já carreguei várias noivas, né? E ela fica reservada para momentos especiais, como um evento que nem esse, né? Com certeza, toda essa criatividade, o som, a colocação, esses basculantes aqui, os vidros basculantes, ficou muito lindo. Isso, esses basculantes, inclusive, foi obra minha mesmo, né? Que a Kombi, ela abre o vidro um pouquinho. E eu queria um que abrisse bastante. Daí eu mesmo produzi esses bracinhos para poder abrir bastante desse aspecto mais visual, mais legal. Que legal. Parabéns. Fala um pouco da suspensão para a gente. Então, a suspensão é uma suspensão da Castor. É oito válvulas solenoide de meia polegada, que é a maior que tem, né? E tudo com bolsa gomo, que são bolsas de caminhonete para aguentar o peso da Kombi, né? Próprio para o peso que a Kombi tem. Você mexeu na motorização dela? A motorização original era 1.200, mas aí está com 1.600 a álcool, né? Motor balanceado, feito novo. Para rodar no dia a dia, não é uma proposta de carro de corrida, nada. É só para passear com a família, para ir para eventos. Então, para acompanhar o trânsito normal é o que eu queria e foi o que eu consegui. Que legal. Parabéns, viu, Cristiano, por toda essa criatividade. Eu estou me sentindo aqui no sofá da Hebe Camargo com você aqui. Ficou chique demais, né? Essa Kombi Bozili, linda. Parabéns, obrigado pelo carinho e pela atenção e fica com Deus. Eu que agradeço e até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado. De nada, tchau. É isso aí, pessoal. Cristiano, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Cristiano, e a luta continua, pessoal. Su, su, su. Sucesso, Cristiano. Obrigado, Hamilton. West Virginia Blueish mountain Shadow river Life was sober Old and handed trees Younger down the mountains Throw me like a breeze Country road Take me home To the place I belong West Virginia Locked my mind Oh, take me home Country road One of the.. A-i-n-an-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a*** Oh! Whoa! Oh! Oh! Whoa! We're rolling all backwoods Trying to see about it War non more Qualidade e preço baixo é na Sorocilk Su, uniformes profissionais e escolares Ligue já, 3011-5989 Que nós iremos até você Endereço, rua Tanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba Fone, 3011-5989 Sorocilk, su, su, sucesso Há 20 anos a IndyParts é especializada em equipamentos pneumáticos Metalwork Fornecemos unidades de tratamentos de ar e válvulas solenoides Cilindros pneumáticos à pronta entrega Montagem de painéis pneumáticos Tubos, mangueiras, conexões, engates rápidos e acessórios O maior estoque da região Informações 1532389820 ou indypartes.com.br A única IndyParts A marca forte na automação industrial